A história da Arteres, uma das maiores operadoras de rodovias do Brasil. Duplicações, obras de melhoria, ampliação da capacidade das vias, construção de contornos viários, passarelas, sinalização, manutenção e tecnologias para garantir o conforto e a segurança dos usuários. A Arteres promove ainda campanhas de conscientização com foco no comportamento seguro no trânsito. E mais do que cuidar de estradas e promover encontros, a Arteres se preocupa com a qualidade de vida de todos que transitam por nossas rodovias. Nossas concessionárias desenvolvem iniciativas de educação, cultura, saúde e preservação do meio ambiente nas comunidades onde atuam. Um exemplo é o projeto Escola Arteres, que está presente em mais de 630 escolas públicas, conscientizando crianças sobre a importância da humanização no trânsito. Assim é a história da Arteres, uma história feita de milhares de quilômetros e de milhões de pessoas, de investimentos e dedicação de seus colaboradores, de caminhos e do encontro de brasileiros com seus destinos. Arteres Senhoras e senhores, a ONG Orquestrando a Vida da cidade de Campos dos Goitacazes, com imensa alegria, apresenta a partir de agora um bonito concerto de Natal. A atração marca também a comemoração dos 25 anos desse projeto social que já mudou a realidade de muitas crianças e jovens ao longo dessa bonita jornada. Muitos deles hoje se apresentam em grandes palcos, levando aquilo que aprenderam nos muros da Orquestrando a Vida. É um projeto muito exitoso que leva o nome de Campos para todo o Brasil e com muito brilho já se apresentou em grandes casas de espetáculo de todo o mundo. A apresentação de hoje acontece na Igreja de São Francisco, que representa o marco zero da colonização da cidade de Campos. O concerto de hoje é viabilizado pelo Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Arteres e apoio do Instituto Delarte. Então, com vocês, sob a regência do maestro Brian Fleming, a Orquestra Sinfônica Mariúcia Iacovino. 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 Eu estou há 25 anos, mas muitos aqui estão há muitos anos também. E puderam vivenciar aventuras, alegrias, viagens, ensaios. Quanta história, quanta transformação a gente pode presenciar aqui nessa orquestra. E quantos músicos espalhados pelo Brasil. Agora eu queria conversar com o maestro. O maestro Irlon é violoncelista. Ele tem muita história. Ele vai contar um pouquinho da sua história. O que a Orquestra na Vida fez na sua vida? Olá, gente. Então, Johnny, se eu for contar toda a minha história dentro da Orquestra na Vida, eu acho que eu terei que contar os 11 anos que eu estou dentro da Orquestra na Vida. Mas o pouco que eu tenho para falar, que já é muito, é que eu sou muito grato à Orquestra na Vida por toda oportunidade, por todo resgate que ela fez na minha vida. E quando eu digo resgate, o Irlon, como assim resgate? Você veio das drogas? Você veio do tráfico? Não, justamente o resgate de não fazer parte disso. Eu venho de uma comunidade em que nada disso existe lá. E a Orquestra na Vida me levou para um outro mundo. Um mundo diferente, completamente diferente do que acontece lá. dentro da Orquestra na Vida, eu pude criar o meu caráter, ter objetivos, conquistar muitas coisas e ainda conquistando. Então, a importância do projeto social na vida das pessoas é algo inexplicável. Sabe? E é isso que eu tenho para dizer. Então, se eu perguntar a qualquer um que está aqui presente na Orquestra, todo mundo já deve estar imaginando alguma história, não é? Todo mundo tem, todo mundo já vivenciou, já marcou a sua vida. A minha, eu sou o mais velho, tenho os 25 anos que eu passei, e eu já posso imaginar na Quinda, das nossas viagens, nosso samba, tanta história. Então, eu estou aqui com a maestrina Lívia. Lívia também tem uma história muito bonita na Orquestra na Vida. Lívia, conta um pouquinho para a gente. Boa noite. Então, a minha história com a Orquestra na Vida não é de hoje. e eu faço as palavras do Willem as minhas, né? Eu acho que fazer parte da Orquestra na Vida muda totalmente a nossa visão de mundo, sabe? Eu comecei muito novinha, eu comecei com oito anos, e depois de um tempo eu comecei a ficar na frente da Orquestra Infantil. Então, eu era uma criança e depois eu passei a ajudar outras crianças, né? Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. E eu sou muito grata a tudo. Obrigado, Lívia. É como eu falei, todo mundo aqui tem uma história para contar, não é? Mas hoje nós não vamos poder ouvir, mas quem sabe, juntos, né? Agora a imaginação de todo mundo ligada já pode estar contando essa história, né? No tempo, como vivemos, como aprendemos, né? Com a Orquestra na Vida. Que saque nós tenhamos mais 30, 40, 50, 100 anos para que tantos possam ter oportunidades. Obrigado, Lívia. Bom, nós seguimos com o quarto movimento da Sinfonia nº 9 em Mi Menor Op. 95 de Anthony Bordian. A Sinfonia foi criada em 1892, no período em que o compositor estava nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que estava encantado com um novo lugar, sentia saudades de sua terra. Essa confusão fica explícita na Sinfonia quando temas americanos dialogam com os eslavos. E a obra ganha um tom trágico, o que mostra a escolha de uma tonalidade menor, em Mi Menor, para ser a base da Sinfonia. A obra estreou em 1893, no Carlin Hall de Nova York, palco no qual a Sinfônica Mariucci Elcovino já brilhou. Naquele momento, em comemoração ao aniversário da conquista do Novo Mundo, fato que deu o nome à obra. Música Amém. 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 Três palavras muito importantes, sempre foram, mas nos dias atuais, muito mais ainda. O amor, a fé e a esperança. O amor nos move, o amor celebra o Natal, que é o maior amor que foi, que é o amor de Cristo, que se entregou por nós e nasceu para nos salvar. Esse é o maior amor. Mas nós temos a fé e temos a esperança. A esperança hoje é a palavra do momento. Por quê? Porque sem esperança a gente não se move. A esperança nos dá possibilidades. Eu sei o que eu quero, eu vou correr atrás, porque eu tenho esperança em conquistar. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa morta. As pessoas precisam ter esperança, que tudo vai passar, que tudo é possível para quem crê. Hoje, a maior mensagem de Natal que a Orquestra na Vida quer deixar para você, é que você precisa ter esperança. Todos nós precisamos nos mover na esperança. Porque se enchemos de esperança, nosso coração pulsa fé e pulsa amor, aí sim nós vamos conquistar os nossos sonhos. Tenham esperança e tenham um feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 A última peça do nosso concerto será Noite Feliz. Você que assiste em casa é convidado a cantar junto. Antes da apresentação, deixamos os nossos agradecimentos à Igreja São Francisco, através da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que é a entidade que administra a Igreja e também ao Rotary Clube São Salvador. A você, um Feliz Natal. Amém. 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 Amém.